Olá, no Rio Bom Demais dessa semana você vai ver uma cobertura completa sobre a chuva no Rio de Janeiro. Nossas equipes estarão ao vivo em movimento, espalhadas pelo Estado para te mostrar todos os detalhes dos impactos das fortes chuvas que atingiram o Rio. Os municípios mais afetados, a mobilização para apoio às vítimas e desabrigados e a previsão do tempo completa para o fim de semana. Na Record Rio, você não perde nenhum detalhe. O Rio Bom Demais começa a uma da tarde, eu espero você.